Olá, genios e gênios, tudo bem com vocês? Você saberá agora o que acontecerá nos próximos capítulos da novela As Aventuras de Poliana. No capítulo 364, segunda-feira, 7 de outubro, Pendleton suspeita que o braço mecânico de Sophie tenha sido hackeado. Marcelo repreende João por ter ido falar com Pendleton. Gleice pede desculpas a Brenda por ter sido grossa com a namorada do filho. Esté pergunta a Pendleton se Sophie é um androide. Gloria continua a ter lapsos de memória. Marcelo e Roger confabulam sobre as razões da omissão de Gloria quanto aos negócios com Otto. Verônica pergunta a Débora sobre o dinheiro que falta nas finanças do CLP. Lorena não aceita a inclusão de Esté no clubinho. Ruth conta o resultado da audição de Vini a Lindomar. Durval pede que Luísa o ajude no atendimento da padaria. O vídeo do bug do braço de Sophie viraliza e faz com que as vendas do Onze, VR e Sarah caiam. Cassia e Bento retomam a amizade. Para deixar de sofrer bullying, Luíde decide mudar de visual. Luca invade a casa de Mirella sem a permissão de Branca para falar com a menina e acaba se machucando. Com o visual completamente repaginado, Walt Disney retorna a Onze. No capítulo 365, terça-feira, 8 de outubro, Bento vai até a casa de Pendleton atrás de novidades sobre o projeto de sua perna mecânica. Esté pergunta a João e Poliana quem é Deus e as crianças estranham a pergunta. Durval encontra Luciano, um velho conhecido, em sua padaria e os dois colocam o papo em dia. Sérgio não acredita na mudança de Walt Disney. Lorena pede que os meninos do clubinho escolham entre ela e Esté para a permanência no grupo. Mirella descobre que Luca estava fingindo estar machucado e pede para o menino ir embora. Walt Disney pede a Roger uma oportunidade para ser assistente na Onze. Na casa de Durval, a família briga entre si devido a problemas de convivência. Pressionado por Esté, Pendleton conta um pouco da história da menina para que ela possa compartilhar com seus amigos quando questionada. Assustada com o problema no braço de Sophie, Ruth fica apreensiva quanto às pernas mecânicas de Bento. Luísa e Fernanda discutem. Yasmin ajuda Luigi a repaginar seu visual. Brenda pede que Jeff mantenha os problemas de sua mãe em segredo. No capítulo 366, quarta-feira, 9 de outubro, chateada com as constantes discussões em casa, Poliana vai até a casa de Pendleton para desabafar. Vini recebe uma ligação da mãe de Gabi, que quer conversar com o menino. Luísa fica furiosa ao saber que Poliana continua se encontrando com Pendleton e toma uma medida drástica. Sophie recebe uma advertência da escola devido ao episódio ocorrido com seu braço. Débora pega feijão escondido e o abandona sozinho. Nancy se inscreve em uma vaga para trabalhar na cantina da Ruth Goulart. João dá conta do sumiço de feijão e passa a procurá-lo. Joana e Sérgio tentam recuperar o equipamento de filmagem que Luigi vendeu para Eric e entram em contato com o pai do menino. João pede ajuda a seus amigos e mobiliza todos na busca por feijão. Durval descobre que Luciano é ex-marido de Cláudia. Débora se oferece para procurar feijão. Esté encontra a coleira de feijão em uma lata de lixo. Sérgio conversa com o pai de Eric e percebe que ele é um velho conhecido seu. No capítulo 367, quinta-feira, 10 de outubro, Lorena não aceita a entrada de Esté no clubinho. João e Marcelo acham que Mosquito e Zóio têm relação com o sumiço de feijão. Nancy faz a entrevista na Ruth Goulart. Paulo, pai de Eric, se recusa a devolver os equipamentos vendidos por Luigi. Sérgio pede para Luigi ser franco com sua família e avise caso esteja sofrendo bullying de seus colegas no colégio. Verônica e Arlete mobilizam o CLP na busca pelo cachorro de João. Débora diz que jogou a coleira de feijão no lixo e João desconfia que ela foi a responsável pelo sumiço do cão. Antônio e Luísa retornam à antiga mansão para matar a saudade. Eric apresenta seu pai à professora Sophie e os dois conversam. Raquel incentiva Guilherme a falar com Otto para dar uma segunda chance no projeto que apresentou no campo de férias. Mirella tenta se decidir quanto aos seus sentimentos por Vini e Luca. Na casa de Mirella, Luca dramatiza e simula uma queda solicitando a compaixão da garota. Vini observa a cena e fica enciumado. Gabi diz a Vini que sente sua falta, que não conseguiu superar o término e o chantageia para que cumpra uma promessa. Esther sugere que as crianças divulguem um desaparecimento de feijão para encontrá-lo mais rápido. No capítulo 368, sexta-feira, 11 de outubro, Roger conta a Filipa que levou Sara para o concerto. Através do projeto SOS Dog, do CLP, Verônica encontra o feijão. Guilherme e Raquel vão até a casa de Pendleton para encontrar soluções tecnológicas que ajudem Glória no tratamento do Alzheimer. O ex-marido de Cláudia volta para a cidade para ficar mais próximo de seus filhos. Durval começa a se incomodar com a proximidade. Filipa reconhece feijão e o leva de volta para a casa de João. Guilherme e Raquel se aproximam cada vez mais. Roger tenta convencer Glória a parar de trabalhar e deixar ele tomar conta de suas finanças. Filipa começa a demonstrar interesse por João. Marcelo e Luísa cogitam a possibilidade de morar em uma cidade mais tranquila com Poliana e João. Esther começa a perceber diferenças entre elas e seus amigos e faz perguntas a Pendleton sobre o assunto. Poliana e Raquel tentam convencer Lorena a aceitar a entrada de Esther no clubinho. E aí, quer ficar por dentro de mais novidades sobre a novela As Aventuras de Poliana? Me conta aqui abaixo nos comentários o que você gostaria de saber, tá certo? Se inscreva no nosso canal, pois todo dia temos novidades aqui sobre a trama para você. Conheça também nosso canal de novela mexicana e o nosso canal de resumos. Os links estão aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo!